Seis horas, telecursos! Sete pra ver, é legal. Todas as programações infantis. Bem, de meia, e o pé na rua, meio de quarenta, boletim cultura, e de paz, uma, caiu uma hora, hora eleitoral gratuito, pai, não tive, é, os governadores, né? Meia, uma ou na vampira, duas horas, pequeno Jorge, dois e meia, as aventuras de Piggy Wicks, três horas, amigos da Miss Spide, três e quinze, sete monstruos, três e meia, e a Vila Séssimo, três, não, três e quarenta, hora do filme, dez coisas que eu dei em vocês, cinco e vinte e cinco, cinco minutos, cinco e meia, sai, bexês, seis horas, negócio da China, seis e cinquenta, pé na rua, sete horas, portal do intercâmbio, sete e meia, radiou, oito e meia, horário eleitoral gratuito, nove horas, oito e cinquenta de olho, voto, nove horas, o Jornal da Cultura, nove e quarenta, metrópolis, dez, 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 cinco minutos, dez minutos, dez e vinte, sessão de segunda, o contrato, zero e quinze, invenção do contemporâneo, uma hora, campus, duas horas, life, três, não, não, duas horas, a noite, a lapocaria, lapocaria, três horas, Jornal da Cultura, repriso, três e quarenta, encerramento. Música Música Música